O mais romântico do Brasil, Laércio Costa Acende a luz, pobre casinha do sertão Família rica de amor no coração Me vê chegar, me aguarda no portão Me manda entrar, me pede pra sentar Me dá café com pão Amor, carinho, amizade e muito mais Tudo aquilo que eu ganhava dos meus pais Armando a rede, me pedem pra deitar Ouço alguém dizer, espere amanhecer E volte logo, esse cantinho é pra você Amor, carinho, amizade e atenção Sinto saudade, quero voltar Na casinha do sertão Amor, carinho, amizade e atenção Sinto saudade, quero voltar Na casinha do sertão Amor, carinho, amizade e atenção Amando a rede, me pedem pra deitar Amor, carinho, amizade e muito mais Quero voltar Quero voltar na casinha do sertão 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 Na casinha do sertão Olá, gente querida, muito bom dia! Pleno feriadão, 1º de maio, Dia do Trabalhador Programa Laércio Costa na TV, ao vivo, hein? Pela AmaralTV.com.br Falando aí do grande acontecimento deste ano 2019 O show de lançamento do nosso primeiro DVD Esse aqui, ó, fresquinha, bolacha, prontinha Pra ir pra praça, viu? Dia 19 de maio, é um domingo Das 10 da manhã às 20 horas Gente, só trocou o local, né? O endereço do evento, né? Foi modificado aí devido Coisas superiores, né? Então, nós trocamos o local do evento E agora o nosso evento vai acontecer Na Lanchonete do Feijão Uma das mais tradicionais Do Jardim São Vítor, em Osasco Na Avenida Dolores Lupiano Moiole Número 795 Jardim São Vítor, Osasco Lanchonete do Feijão Ele tem um sobrepiso lá, né? Primeiro andar Um local muito aconchegante Eu já conheço o Feijão Há mais de 20 anos É como se fosse um irmão, né? E ele está cedendo este espaço Para realizarmos aí o show De lançamento Desse nosso primeiro DVD De músicas, né? Laércio Costa Já com mais de 30 anos de estrada E o primeiro DVD E eu digo sempre É como se fosse o primeiro filho, né? Então nós agradecemos a você Que está colaborando Contribuindo Com o nosso evento, viu? Então agora você Presta atenção aí nos detalhes A mudança do local Do endereço Obtenha informações Através do nosso WhatsApp Vai passar daqui a pouquinho Aqui na telinha, viu? O nosso diretor já está programando ali O nosso WhatsApp é 11968824489 E agora vamos Vamos ver o local Eu filmei ontem É tardinha isso aí Muito corrido agora, né? Com essa mudança de endereço Ter que trocar tudo Os convites, né? Não é fácil E ontem é tardinha Já escurecendo Eu gravei a localização Só a localização No próximo programa A gente mostra Mais detalhes aí Da lanchonete do feijão Comida deliciosíssima Aprovada por todas as pessoas Que a gente conhece, viu? São muitos anos de tradição No primeiro andar Tá vendo lá, hein? Aquele espaço de cima ali, ó Lanchonete do feijão Jardim São Vitor Muitos anos de tradição Aqui na Dolores Lupiano Moiole Essa rua aqui, ó É a Cacilda Beck Tá vendo? Sai em frente, ó Então você que vem Lá do 18 Pega o ônibus Desce Em frente à lotérica É só atravessar Pegar essa rua Sai em frente Aqui do restaurante do feijão Restaurante e lanchonete do feijão Dia 19 de maio Nosso evento aqui Esse é o endereço Avenida Dolores Lupiano Moiole 795 Jardim São Vitor Osasco Lanchonete do feijão É, aí mesmo, gente Então você Já sabe, né? Houve uma mudança No local do nosso evento Mas O horário é o mesmo A data é a mesma Num domingão 19 de maio Show de lançamento Do nosso primeiro DVD Onde que eu estou, vovô? Nessa aqui? Então Certo Vamos Eu quero dizer pra você o seguinte Eu Hoje A Rádio Sony Metal Ponto com Está Completando 5 anos, né? Web canal 5 anos Dia 1º de maio De 2014 Nós começamos, né? Na Rádio Sony Metal Ponto com Então Hoje Estamos completando 5 anos 20 horas Estaremos ao vivo lá Comandando a festa Com a participação dos ouvintes, né? Através do nosso WhatsApp 11 968 8244 89 11 968 8244 89 Vai ter o especial do Laércio Costa Estaremos apresentando as músicas do nosso DVD 8 da noite Logo mais Neste 1º de maio Aniversário de 5 anos Da nossa Web rádio Sony Metal Ponto com A namoradinha da web Eu conto Com a sua audiência hoje, hein? Vamos bombar, tá certo? Então está falado Eu quero mandar um abraço Para minha amiga Jéssica Da Celulândia Onde eu estive Ontem Aí visitando A loja Do Jardim Novo Horizonte Uma empresária Que faz muito sucesso Na região Viu? Tem filme Pode rodar Pode rodar Essa é a Jéssica Olha aí, ó Da Celulândia Aqui, ó Estamos no Jardim Novo Horizonte Carapicuíba Avenida Netuno Número 605 Enquanto Enquanto Tem um probleminha aqui Tudo em assistência técnica Para celulares e acessórios Olha aqui, ó Vamos Olha que loja bonita E a Jéssica Não está passando o filme É uma empresária de sucesso Aqui na região E aí, Jéssica Tudo bem? E aí, tudo bem, gente? Chegando já da outra loja, hein? Opa! Glória a Deus, hein? A loja 2 é no Parque Santa Tereza Isso, no Parque Santa Tereza E conta aí Qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso É você persistir Você acreditar E todos os... É, deu... Gente, a gente já volta aí Com o filme da Jéssica Deu um pequeno probleminha aí Mas programa ao vivo É assim mesmo, viu, gente? Nós estamos pela AmaralTV.com.br Já está no ponto? É o 11968824 824489 O nosso WhatsApp, viu? 11968824489 A gente chega de madrugada aqui Para deixar tudo isso em ordem E na hora de colocar no ar 11968824489 O nosso WhatsApp, olha aí, ó Para você participar do nosso programa Para você ser um parceiro do nosso evento Olha aí 11968 Tudo em assistência técnica Para celulares e acessórios Olha aqui, ó Olha que loja bonita, ó E a Jéssica, gente É uma empresária de sucesso Aqui na região E aí, Jéssica Tudo bem? E aí, tudo bem, gente? Chegando já da outra loja, hein? Opa! Glória a Deus, hein? A loja 2 é no Parque Santa Tereza Isso, no Parque Santa Tereza E conta aí Qual que é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é você persistir Você acreditar E todos os dias Colocar o seu projeto na mão do Senhor Quero te agradecer Por você estar colaborando Com o show de lançamento Do meu primeiro DVD, hein? Uma honra para mim, viu? Tamo junto Vai estar lá, presente também? Dia 19? Levar a família inteira Oh, que prazer Obrigado pelo apoio Tamo junto Aí, Jéssica Da Celulândia Aqui no Novo Horizonte É a Avenida Netuno E a loja 2 é no Parque Santa Tereza Na Rua Itajubá Um abraço pra você, viu, Jéssica? Obrigado pela parceria Mais filme Bom, gente, amiga Do programa Laércio Costa Na TV Nós estamos aqui na Rua Pernambucana Jardim Conceição Em frente ao Salão da Rosário Recanto da Beleza Tá vendo aí? Um dos salões mais lindos Aqui do Jardim Conceição Cadê a Rosário? Não veio hoje, não, né? Ah, tá ali, ó Tudo bem? Rosário, prazer estar aqui hoje Pelo programa Laércio Costa Na TV É, Rosário Rosário aí na Rua Pernambucana Número 113 O Salão da Beleza Um abração pra você, Rosário Vem mais filme aí Comunicação visual Arte Fina Rua Pernambucana Bazar Papelaria Bazar Papelaria e Comunicação Visual Arte Fina Arte Fina Estamos aqui na Rua Pernambucana No Bazar Papelaria e Comunicação Visual Arte Fina Do nosso amigo Edilson Muitos anos de tradição aqui, hein? Eu acho que é um dos mais tradicionais do bairro Tudo bem, Edilson? Tudo bom Agradecendo a você aí pelo apoio ao nosso evento, viu? E contando com a sua presença lá, hein? Ok Você é meu convidado especial Participar do grupo de jurados lá Maravilha Tá convidado, hein? Legal? Quantos anos aqui no bairro? Estamos 11 anos aqui no bairro 11 anos? A glória de Deus Aí trabalha você, a família Isso, eu, minha irmã, meu filho, minha esposa Legal Boas vendas pra você, viu? Obrigado E obrigado pelo apoio aí ao nosso evento Bazar Papelaria e Comunicação Visual Arte Fina É, do nosso amigo Edilson Grande abraço pra você, viu, Edilson? Olha aí, vovô Amaral Amarli Moura de Aracaju, Sergipe Terra da Lei de Pessoa Valdinei Cardoso Elia Siqueira Cristina Vieira Ela disse que eu tô lindo E vovô Amaral disse, tá mesmo, ó Mais filme Olá, gente e amiga Estamos aqui na rua Pernambucana Na Loja do Braz Em frente ao posto de gasolina Olha aí, ó Loja do Braz aqui Variedades Olha aí, Braz Tudo bom, amigo? Tudo bem? Amigo tá comprando aqui, né? É cliente, né? É cliente E aí, quantos anos, Braz? Já bastante tempo, né? Eu tenho 49 Não, aqui no estabelecimento Sete anos Sete anos aqui Na Casa Leão do Norte Queijão da Bahia Queijo Minas Bastante coisa mesmo, né? Um abraço pra você, viu? Colaborando aí com o show do ano Colaborando aí com o show do ano O show de Laércio Costa Lançamento do primeiro DVD Um abraço, Nusha Tô contando com você, hein? Nusha Obrigado pelo apoio Nusha É Nusha Eu pensei que era Nusha Que rimava com a taxa Estamos na Casa Leão do Norte Bem em frente ao alto posto pernambucano Olha o busão aí É isso aí É a Nusha Eu troquei por Nusha, né? Mas é o show de lançamento Do nosso primeiro DVD, gente Agora Novo local, viu? Restaurante Lanchonete do Feijão Rua Avenida Dolores Lupiano Moioli Número 795 Jardim São Vitor Osasco Em dia 19 de maio Das 10 da manhã Até 20 horas E por que a partir das 10 da manhã? É restaurante Viu? Lanchonete Então você que quiser ir pra almoçar Já antecipa, né? Já vai mais cedo E acompanha lá os acontecimentos Viu? Nós vamos pegar aí a mais bonita Do evento Fazer um concurso Com a mulher mais bonita Vai ter muita diversão Entretenimento aí Pra galera, hein? É isso aí, vovô Amaral Mais filme Olá, gente e amiga Programa Laércio Costa Aqui em frente ao bar do Dedinha Rua Pernambucana Aqui em frente ao posto de gasolina Ao lado da Econofarma Bar do Dedinha Tem cerveja geladinha Tem cerveja geladinha Toda hora, hein? Aí galera Mais o Zico aqui de novo, ó E aí Dedinha, tudo bem? Só alegria Quantos anos você tem o bar aqui? Há 18 anos Estou aqui para servir a população aqui Bastante conhecido, né? Tira gosto E o Jeguinho passa aí também De vez em quando gritando E o Jeguinho passa aí Para fazer uma alegria para nós Então, contando com você aí Com seu apoio lá no nosso evento Viu? Pode contar que tudo vai dar certo Eu vou colaborar com você Valeu Obrigado pela credibilidade Falou, meu irmão Meu amigão Bar do Dedinha Aqui em frente ao Alto Posto Pernambucana Bar do Dedinha Ó, as cervejas geladinhas Beba com moderação E se beber Não dirija Viu? Mais filme Estamos aqui na Rua Pernambucana Na Econofarma Rua Pernambucana Aqui ao lado do Bar do Dedinha Em frente ao Posto de Gasolina Tá vendo? Econofarma A farmácia do seu bairro Ó lá, ó Chefe do estabelecimento aí, ó Como que é o nome dele? Um abraço aí para o pessoal Da Econofarma Então tá bom Não gosta de aparecer não, viu? Não Ó o Zico aí, ó É, a Econofarma Fica em frente ao posto De gasolina aí, né? Praticamente o pessoal inteiro aí Dos comércios Estão apoiando o nosso evento Mais filme Bom gente e amiga Estamos aqui na Asa Acessórios Tudo para o seu veículo Muitos anos de tradição Aqui no Conceição Há dois anos Uma organização do nosso amigo Vitor Ele não gosta muito de aparecer na telinha não Mas A gente vai atrás dele Acessórios em geral Acessórios em geral Rodas Rodas esportivas Tudo bem, Vitor? Tudo bem Quantos anos já no geral? Sete anos já Sete anos? E aqui no Conceição há dois anos Dois anos e meio Como é que estão as vendas aí? Tá bem pra saber Você tem tudo em termos de acessórios aqui, né? Em geral Acessórios em geral Legal E quem quiser entrar em contato Qual que é o número aí? Falei pra mim 98208-5380 É o nosso cartãozinho também O cartãozinho aí, ó Asa Acessórios 98208-5380 É muito cheirinho Vanilha Praia Dos Estados Unidos Essa é importada, né? Cheirinho Legal Asa Acessórios Tudo para o seu veículo Um abraço aí pro meu amigo Vitor Programa Laércio Costa Olha aí, vovô Amaral Vovô Amaral Um sucesso tremendo, hein? Natalina de Jesus Mogi das Cruzes Mandando um abraço pra você Também a Regina Casarini De Pompeia A irmã do Rodolfo São Paulo Mandando um abraço Pro vovô Amaral E eu aproveito também Pra mandar um abraço Pra Gilda Gilda Miranda, né? Aí em São Paulo Também sempre Acompanha o nosso programa Mais filme Autoescola Silva 9 anos no Jardim Conceição Formando os melhores condutores Parcelando sua carta No cartão E no boleto Rua Pernambucana 185 Olha aí, um abraço pro meu amigo Otávio Pra Lília Galera aí da Autoescola Silva Rua Pernambucana 185 Mais filme Bom galera Estamos aqui no Jardim Conceição Rua Pernambucana No Lava Rápido Nova Conceição Do nosso amigo Joaquim Lavagens em geral, hein? Chegando aqui na fachada Lava Rápido Nova Conceição Traga seu veículo Aqui os meninos Deixam no capricho Olha aí o carro do Bruno Olha aí, ó Olha aí, Joaquim E aí, Laércio? Tá pegado aqui, hein? E aí? Lavando muito o carro hoje? Hoje há sete anos, Laércio Sete anos E daqui a gente vai passar no... Vamos lá, hein? Vamos lá registrar esse acontecimento E eu quero agradecer a você Que é meu conterrâneo Tá colaborando aí com o nosso evento, viu? Que Deus te abençoe Eu conto com você lá no dia, hein? Vai participar do juro comigo Participar do juro comigo Leva a família lá, viu? Aí, Joaquim, Lava Rápido Nova Conceição Aqui em frente da Escola Silva Grande abraço, Joaquim Vamos direto lá pro Mercadinho Fama No Jardim Santa Maria Falou, gente amiga Do programa Laércio Costa na TV Estamos aqui ao lado do Rodoanel de São Paulo No Jardim Santa Maria, Osasco Rua Ulisses Guimarães 512 Aqui no mini mercado e padaria Fama Fama de vender barato Uma organização do nosso amigo Joaquim Nós viemos do Lava Rápido, né? E aqui? Estamos aqui de novo, hein? Nós aqui de novo, né, Joaquim? Mais uma vez Cadê a mulher? Já correu, é? Já correu com medo de aparecer na TV Olha aí, mini mercado Fama Fama de vender barato Olha aí Bebidas em geral Refrigerantes Sucos Cervejas Beba com moderação, hein? Mini mercado E se beber não dirija Mini mercado Fama Aqui na rua Ulisses Guimarães Número 512 No nosso amigo Joaquim Atenção dona de casa Olha aí, ó O que a dona de casa precisa Um abraço aí ao pessoal do mini mercadinho Fama Jardim Santa Maria Olha aí, ela já chegou, viu? Tá preparando a maquiagem Daqui a pouquinho O Silene Lopes No nosso programa Cantando bonito pra você E dançando também, hein? Mais filme Olá, gente Amiga Programa Laércio Costa na TV Aqui no Jardim Conceição, ó Na rua Pernambucana No Chaveiro Irmão Neco Aqui em frente da Autoescola Silva Chaveiro Irmão Neco Muitos anos de tradição aqui também Olá, pessoal Tudo bem? Chaveiro Irmão Neco Olha o Irmão Neco lá, ó Tá fazendo uma chave aí, é? Quantos anos de tradição? Doze anos Onze? Doze, né? Legal E você faz chave de todo tipo aqui, né? Automotiva, residencial, comercial Atendimento 24 horas Pessoal liga de madrugada Falando que tá perdido Sem a chave Você vai lá É bom, hein? Chaveiro Irmão Neco Aqui na rua Pernambucana Tá fazendo a chave aí, amigo? Legal, hein? Obrigado Ó, em frente da Autoescola Silva E esse aí é o famoso Irmão Neco Contando aí com a sua Grande Irmão Neco Um abraço aí Obrigado pela força Olha aí, eu quero mandar um abraço Pra Natalina de Jesus Mogi das Cruzes Que me deu um presente maravilhoso, né? Olha aí, uma linda bota de pelica Que eu ganhei, vovô Tá tudo nos trinques lá no show, hein? Mais filme, deixa cair Olá, gente e amiga Programa Laércio Costa Na TV Aqui no Jardim Novo Horizonte Carapicuíba, hein? JP Bebidas Olha aí Entregas a domicílio, hein? 952809635 Aqui na rua Ares No Jardim Novo Horizonte Bem no comecinho aqui da feira De domingo JP Bebidas Então o pessoal também aí colaborando com o show do ano Beba com moderação O show do lançamento do primeiro DVD de Laércio Costa Tá aqui, ó Um abraço aí pro pessoal de JP Bebidas Mais filme, pode deixar rodar Estamos aqui no Jardim Novo Horizonte Carapicuíba Na Casa de Carnes Novo Horizonte Aqui no comecinho da feira de domingo Avenida Netuno 758 Mais de nove anos de tradição Vendendo qualidade pelo melhor preço Uma organização aí do nosso amigo Bahia Carne de primeira qualidade pelo melhor preço Casa de Carnes Novo Horizonte Olha o chefe lá Casa de Carnes Novo Horizonte Colaborando com o show do ano Lançamento do primeiro DVD de Laércio Costa Um grande abraço aí pro pessoal aí da Casa de Carnes Novo Horizonte Nove anos de tradição, viu? Vendendo qualidade sempre pelo melhor preço Daqui a pouquinho a cantora Silene Lopes Já chegou, viu? Vai participar do nosso programa Vai cantar bonito e dançar pra você Aqui no palco da Amaral TV Mais filme Bom, gente e amiga Programa Laércio Costa na TV Aqui no Jardim Novo Horizonte Carapicuíba CNS Eventos Uma organização do nosso amigo Nego Aqui na rua Juscelino Kubitschek Número 4 Aqui já é Parque Santa Tereza, né? Pertinho aqui da entrada do Novo Horizonte Tá aí, ó CNS Eventos Artigos para festas, bufê Esse aqui é o Nego Ele não gosta de Conversar com a gente Mas olha aqui, ó Tem artigos para festas em geral Embalagens Completo estoque Kit festa Muitos anos de tradição CNS Eventos Antigo Bar do Nego Aqui do Parque Santa Tereza Fizemos muitos eventos aqui, hein? É, o show de 10 anos Da Rádio Comunitária aqui do bairro Em 2010, né? Fazem 13 anos, né, Nego? 13 anos Aí, o nosso amigo Nego Parabéns aí pela casa bonita, hein, Nego? É isso aí CNS Eventos Sempre Realizando festas e eventos aí Cada final de semana, né, Nego? É isso aí, uma semana Cada mês, aniversário Qual o telefone para contato? 4146-3834 4146-3834 E o 6228-1276 6228-1276 Você contrata o buffet Para festas, festas infantis Festas em geral, né? Aniversário, casamento Tem nosso Face Quantos anos já, Nego? 20 anos Tem o Face CNS Eventos Tem o Face CNS Eventos Entrou já Vê todo o trabalho do buffet Um grande abraço aí do meu amigo Nego No Parque Santa Tereza Em Carabicoiba Rua Juscelino Kubitschek Número 4 CNS Eventos Buffet completo Para sua festa Em mais filme Olá, gente, amiga Programa Laércio Costa Na TV aqui Na Avenida Sara Veloso Em Osasco Na Ótica Lutame Número 940 Ótica Lutame Uma das mais tradicionais Aqui do bairro Uma organização Do nosso amigo Neres Olha aí, ó Traga a sua receita E venha fazer o seu óculos Aqui, né não, Neres? Tudo bem? Quantos anos De tradição? Ah, já está com uns 15 anos 15 anos Fala aí os contatos aí pro pessoal Telefone WhatsApp, não tem? Não quer falar? Só o endereço Aqui é 940, né? 940 WhatsApp é minha filha É o que eu estou falando É o que eu estou falando Depois você me passa E eu falo ao vivo Avenida Sara Veloso 940 Ótica Lutame Você trabalha aqui A Cine Um abraço aí pro meu amigo Neres Exótica Lutame Tem mais filme Pode rodar daqui a pouquinho Silene Lopes Fazendo um show Boa gente e amiga Programa Laércio Costa Na TV Aqui no Jardim Conceição Osasco Rua Canaã 51 Aqui na casa Do Zezito Do Tempero Aqui, ó Tem tempero Tem verdura Tem fruto Tem de tudo Aqui mandioca Né, Zezito? Milho Colaborando também aí Com o programa Laércio Costa Na TV Obrigado pelo apoio Tá bom, Zezito? Obrigado É, amareltv.com.br Programa Laércio Costa Na TV Daqui a pouquinho A cantora E dançarina Silene Lopes Ao vivo É, apresentadora também De TV Daqui a pouquinho Ao vivo aqui Nosso programa, viu? E ela que vai lá No show do Laércio Costa Dia 19 de maio Agora Já mudou O local do evento Mas Vai acontecer Na mesma data No mesmo horário Por motivos superiores Foi trocado o local Será na lanchonete Do Feijão Avenida Dolores Lupiano Moioles 795 Jardim São Vitor Osasco Viu? Dia 19 de maio No domingo A partir das 10 da manhã Vai até 20 horas Com várias atrações Vários artistas Convidados Agora Quem vai estar presente Você vai ver Se você for no evento Obviamente, né? Tem mais filme Deixa cair, vovô Olá, gente e amiga Programa Laércio Costa Na TV Aqui na Automecânica Tonicar Rua Juan Vicente Número 401 Atravessa aqui Da Sara Veloso Tonicar do nosso amigo Toninho Muitos anos de tradição Aqui no No bairro Adentrando aqui A oficina Pessoal aqui, ó Dando capricho No carro Fazendo motor aí, é? É o motorzinho? E aí, Toninho, tudo bem? Beleza Muitos anos, né, Toninho? De praia Quanto tempo você está aqui no bairro? 30 A oficina é 30 30 anos Bom, rapaz Ele está com espaço bom aqui, hein, Toninho? Tonicar Oficina de autos Traga seu automóvel aqui, hein? Venha fazer o orçamento aqui com Toninho, viu? Automecânica Tonicar Aí, automecânica Tonicar, gente É na rua Vicente Paiva Eu falei Juan Vicente Porque tem uma bem próxima, né? Então, eu confundi Mas é a rua Vicente Paiva Travessa da avenida Sara Veloso Aí pertinho da padaria brasileira Pertinho também do Salão do Zé Roda aí Amiga, programa Laércio Costa na TV Aqui no Salão do Zé Cabeleireiro, hein? Muitos anos de tradição aqui na rua Juan Vicente No comecinho Travessa aqui da avenida Sara Veloso Salão do Zé E aí, Zé, tudo bem? Tudo bem, rapaz Quantos anos de tradição aqui no bairro? Aqui no bairro vai fazer 45 anos Meu Deus do céu Era ali na Dolores do Piano, né? Isso Aí você veio pra cá há quanto tempo já? Faz 20 anos agora Só aqui na rua Juan Vicente, 20 anos? 20 anos Legal, rapaz Ótima localização aqui Uma ótima clientela Graças a Deus Graças a Deus E a família, tá bem? Tudo bem, graças a Deus A gente se conhece há mais de 20 anos Porque eu lembro de você da Dolores do Piano, né? Isso Você sempre contribuiu com a rádio comunitária aqui do bairro Um grande amigo, um grande amigo, uma grande pessoa Obrigada pela consideração Estou contando com a sua presença lá no evento Vai fazer parte do juro que você é cabeleireiro, é técnico Vai fazer parte do juro técnico, né? Pra julgar o cabelo mais bonito e feminino Grande Zé cabeleireiro Jardim Bonança E a gente vai mostrar um pouco aqui, né? A gente vai mostrar um pouco aqui, né? Da Assembleia de Deus Olha só Tudo bem organizadinho Ali já tem um som, já vi, já preparado aqui, ó Camarada chega aqui e vai cantar os louvores Aqui na igreja Assembleia de Deus Ministério Jardim Bonança Comando aqui do Pastor Juvenal, tá vendo, ó Bem organizadinho E aguardando vocês Segunda, quarta, sexta 19h30 19h30 e também aos domingos Às 19h No comando aqui do Pastor Juvenal É Quase seis meses aqui, já não vai? Como que está a evolução? O que é que você está sentindo? Está bem, está sendo benção Bem aceito, né? Está sendo benção Está sendo um emprego Um centurado Está benção Pastor, convidando você para o show do lançamento do meu primeiro DVD Dia 19 de maio No restaurante Costela do Sul, lá no quilômetro 18 Já tem o convitinho aí, né? Convidado, você pode ser um participante lá É, mas aí já E falar dos seus trabalhos Já mudou o endereço É Lanchonete do Feijão Avenida Dolores Lupiano Moiole Número 795 Jardim São Vitor Osasco Viu? Lanchonete do Feijão, gente Foi trocado o endereço aí Que a gravação é de antes, né? Um abraço aí para o Pastor Juvenal Sucesso aí na sua igreja, Pastor Tem mais filme, vamos ver Bom, gente, amiga Programa Laércio Costa na TV Aqui no Jardim Novo Horizonte Em frente ao Pet Shop Loop Uma organização da nossa amiga Josi e do Luiz Aqui no comecinho da feira de domingo Também apoiando o show de lançamento do primeiro DVD Laércio Costa Pet Shop Loop Banho e Tosa Veterinário Campanha de Castração Olha aí, Pet Shop Loop Muitos anos de tradição, né? Da Josi Do Luiz Alô, Aline Beijão Tem mais filme, vovô? Então deixa aí Bom dia Estamos aqui no Jardim São Vitor, em Osasco O pessoal está fazendo poda de árvores aqui, ó Galera da Prefeitura Trabalhando bastante, hein? Eu estou aqui com o Jeguinho É, o Jeguinho também apareceu aí, hein? Esse Jeguinho está mais do que... Bom, pessoal Então, como vocês já sabem, já foi falado, né? Foi trocado o local do evento, tá? Agora será na Lanchonete e Restaurante do Feijão Na Avenida Dolores Lupiano Moioli 795 Jardim São Vitor Osasco Na mesma data, viu? Mesmo horário Domingo, 19 de maio A partir das 10 da manhã até as 20 horas Presença de vários artistas convidados Entre elas Entre eles e elas Essa menina que vai vir pra cá Que eu gosto muito, viu? Apresentadora de TV Dançarina Balharina Cantora Atriz Atriz também Vem pra cá, Silene Lopes Pode pegar o... Pode pegar o microfone aí Já vem Nossa, como está bonita Tudo bem, Silene? Tudo ótimo Prazer em reencontrá-la Que bom que você veio, né? Melhor agora Que bom que você veio Então, está com problema esse aqui A gente conversa com esse mesmo Não tem problema não Silene, quanto tempo na batalha? É, faz uns 4 anos Eu comecei aqui, gente Na Amaral TV Vovô, uma pessoa maravilhosa Já apresentei com o vovô Comecei com o Lino que me trouxe Já fui assistente de palco Do Lino Soares O Palhação da Alegria Fui bailarina Glória Rios Beijo, Glória Rios Todos me deram muita força E outras pessoas também, gente Porque é tantas pessoas Pra gente não esquecer Mas eu comecei aqui na Amaral TV Bom, você está convidada Pra ir lá no meu show Dia 19 Isso, estarei Presente Sorridente Mas que hora que vai ser? Então, o evento A partir das 10 da manhã Até as 20 horas Mas é na semana? No domingo Ah, estarei lá Presente Sorridente Osasco, né? Me aguarde E Silene Lopes Vai cantar o que pra gente hoje? É, tem duas músicas aí Duas? É Sua mesmo? Vem cá, vem cá, meu bem Tem hoje Hoje o bicho pega Do Zé dos Pássaros Não tem nenhuma minha Por enquanto E uma é do Genival Costa Zé dos Pássaros Que é um compositor aí Também Está sempre por aqui, né? Está sempre por aqui Ele que é o autor Da música, né? Compositor da música Hoje o bicho pega As pessoas pensam que é minha Mas a letra é dele Legal, Silene Muito bom receber você aqui Então canta e dança Bonita aí pra gente O palco é todo seu Obrigada Beijo, gente Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, amor Vem matar os meus desejos Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, amor Vem matar os meus desejos Te amar é bom demais Te abraçar, eu quero bem mais Você me deixa louca Vem ficar comigo, rapaz Te amar é bom demais Te abraçar, eu quero bem mais Você me deixa louca Vem ficar comigo, rapaz Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, amor Vem matar os meus desejos Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, amor Vem matar os meus desejos Te amar é bom demais Te abraçar, eu quero bem mais Vem cá, amor Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, me dá um beijo Vem cá, vem cá, amor Vem matar os meus desejos Vem cá, vem cá, meu bem Vem cá, me dá um beijo Vem cá, vem cá amor, vem matar os meus desejos Vem cá, vem cá meu bem, vem cá me dá um beijo Vem cá, vem cá amor, vem matar os meus desejos Aí Silene Lopes no progresso gosta Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem Um homem apaixonado pra me pegar no colo Vira quase cedo e leva o café na cama Um homem educado que me leva em flores Olhe nos meus olhos e diga que me ama Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem Um homem carinhoso pra ser o meu xandó Que fique comigo e não me deixe só Um homem inteligente, joga limpo e não apronta Me leve pra jantar e não deixa pagar a conta Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem Um homem que me abraça, que me beija, que me ama Eu faço o que quiser e ele não reclama É desse jeito que eu quero um homem Se não for assim, hoje o couro come Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero o homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero o homem Um homem que me abraça, que me beija, que me ama Eu faço o que quiser e ele não reclama É desse jeito que eu quero um homem Se não for assim, hoje o couro come Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero o homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero o homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero o homem Hoje o bicho pega, hoje o couro come Hoje ele vai ver pra que que eu quero o homem E aí, Silene Lopes Obrigada Laércio Costa na TV Fiquei feliz pelo convite Eu fiquei feliz de receber você aqui Mais uma vez, quanto tempo É, trabalhando na semana fica meio difícil Aí você falou, dia 1º é feriado Aí eu vi Obrigada Mas que legal, Silene, vou aguardar você Se possível, você compareça lá no nosso evento Dia 19, tá bom? Ok, obrigado pelo convite Queria ficar mais tempo com você Mas o tempo tá curto Obrigado, querida Sucesso, hein? Beijo a todos Tchau, fui Obrigado Bom, gente, amiga Vocês já sabem, foi trocado o local do nosso evento Será no restaurante e lanchonete do Feijão Na Avenida Dolores Lupiano Moiole Número 795 Jardim São Vitor Osasco Quero mandar um abraço aí pro Feijão Pra toda a galera A você que está sendo aquele parceiro Na realização do nosso evento, viu? Aos artistas Aproveitar aqui pra convidar Os comunicadores Aqui da Da Amaral TV Conto com vocês lá Obviamente que eu não tenho contato Com todos Os comunicadores Não vai ter tempo Aproveito aqui a oportunidade Deixa eu trocar esse microfone O programa ao vivo é assim mesmo A gente troca ao vivo, né? Então aproveitando a oportunidade Quero convidar os comunicadores Aqui da Amaral TV Vocês serão bem recebidos Se forem Se tiverem disponibilidade Pode comparecer no nosso show Vai ser a partir das 10 da manhã Então você procura o melhor horário pra você Até as 20 horas Então eu conto com vocês Lá neste evento Minha primeira bolachinha Olha só É como se fosse o primeiro filho Não é, Silene? Silene Lopes Obrigado pela presença aqui Vovô Amaral Obrigado pelo apoio E vamos embora, vovô? Que amor é esse? É o meu sucesso, hein? É o meu sucesso atual Quero mandar pras live sets Aracaju Alô, Elia Siqueira Leide Pessoa Marli Moura Olha só Valdinei Cardoso Não preciso nem dizer que te amo Isso você já sabe Quero estar pra sempre do seu lado Quero estar pra sempre do seu lado Quero eternamente ser seu namorado Esquece o meu sucesso atual Esquece o que passou Esquece o que passou Saiba que estou contigo Conta comigo Conta comigo Conta comigo Conta comigo Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Que amor é esse? Não consigo esquecer Que amor é esse? Nem parece que o tempo passou Parece que foi ontem Que tudo começou Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Quero estar pra sempre do seu lado Quero eternamente ser seu namorado Esquece o que passou Saiba que estou contigo Conta comigo Conta comigo Conta comigo Conta comigo Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Que amor é esse? Não consigo esquecer Que amor é esse? Nem parece que o tempo passou Parece que foi ontem Que tudo começou Que tudo começou Que amor é esse? Que me deixa louco por você? Que amor é esse? Não consigo esquecer Que amor é esse? Nem parece que o tempo passou Parece que foi ontem Que tudo começou Que amor é esse?